Cores vibrantes e criatividade marcaram a quarta edição. Voltada a lojistas e empresários do ramo, traz peças folhadas em ouro, prata. Foi criada com um princípio único de venda, de atender esse varejo, principalmente na época do Natal. Nas vitrines, os lançamentos para a coleção Primavera-Verão 2012. As cores tropicais estão em alta. O vermelho, o laranja, o azul, como sempre, estão se usando também em pulseiras, cordões coloridos, com acessórios banhados. Então, é verão, né? O Brasil é tropical, então tudo vai ser muito alegre. Na hora de expor o produto da melhor maneira para o cliente, a pimenta passa a fazer parte da decoração. Até o amor tem sua lembrança em anéis diferentes. Laços e caveiras não podem faltar. Para os brincos, uma novidade. Eles são versáteis. Você monta da maneira que preferir. Tinha muitos clientes que gostavam do brinco, por exemplo, dos brincos maiores, que é um brinco que lembra mais festa, à noite e tal, e que achavam que era um investimento alto para um brinco só, que não dava para usar de dia, que ficava muito pesado e tal. E alguns clientes, um brinco menor para usar de dia. A gente achou melhor criar um negócio que desse para um brinco só, que desse para dividir. Quando o assunto é moda, os acessórios marcam presença. Uma canga que vira bolsa chamou a atenção. É uma bolsa dupla face, que fica super versátil para combinar com os biquínis bem coloridos, transados e estampados no verão. Além de movimentar a cidade nos dois dias de feira, a Polo Joias proporciona visibilidade para o município, que é o principal polo produtor de joia folhada do Brasil.